Olá, seguidores do canal Viva Israel, aqui é o Davi Al-Mescanha, trazendo notícias direto de Israel para você. Às seis e meia da manhã, os alarmes soaram na região central de Israel. Estou falando aqui da região de Tel Aviv, Ramat Gan, a região ali do aeroporto, Modin, até mesmo umas partes de Beit Shemesh. Um míssel balístico foi disparado do Iêmen em direção a uma base ultra-secreta israelense que fica aí nessa região. Essa base é considerada como se fosse a Área 51, aquela que existe lá nos Estados Unidos, a gente tem várias teorias sobre essa região. Existe também algo parecido aqui em Israel. Eu não vou falar o nome da base aí para não entregar o local e as pessoas começarem a buscar isso aí no Google Maps, porque infelizmente, infelizmente, isso pode ser encontrado através do Google Maps. Muita gente sabe disso e eles, claro que sabem disso, porque direcionaram esse míssel em direção a essa base. Há poucos minutos atrás, o porta-voz do Iêmen divulgou que era um míssel balístico hipersônico, um míssel hipersônico que até o momento acreditava-se que não existia lá no Iêmen, nos rúteis não possuíam esse tipo de armamento, mas eles afirmam que foi disparado aí um míssel hipersônico. Isso a gente talvez realmente acredite que seja o que aconteceu, porque esse míssel, diferente de outros, não foi interceptado antes de chegar no espaço aéreo israelense. É pela primeira vez um míssel desse consegue passar por todas as barreiras, por todos os sistemas de defesa, tanto dos americanos quanto da Arábia Saudita, que às vezes, sim, interceptam mísseles que vêm do Iêmen em direção a Israel, quanto o próprio sistema de defesa israelense. Somente um míssel hipersônico tem essa capacidade. Bom, o que sabemos até o momento é que ele não atingiu o alvo, ele foi, sim, interceptado. E o motivo dessa quantidade enorme de alarmes que soaram naquela região do centro de Israel foram os interceptadores que foram disparados de vários lugares ali da região para tentar abater esse míssel o mais rápido possível. Um míssel hipersônico, ele praticamente sai da atmosfera e depois volta em alta velocidade. Então, se torna muito mais difícil a interceptação desse míssel. Mostraram uma foto aí, mostrando um pequeno, pequeno não, uma grande cratera, onde esse míssel teria caído. Mas nada oficial ainda foi divulgado pelo exército israelense. A Força Aérea israelense tem por obrigação divulgar toda a investigação do que aconteceu dentro de 66 minutos do momento do acontecido. Ou seja, se o míssel foi disparado, chegou em Israel, tocou a sirene e ele caiu, a Força Aérea precisa divulgar isso aí dentro de 66 minutos. Dessa vez, a gente ainda não recebeu, nem nós, nem os grupos aí de Telegram, e muito menos os jornais israel conseguiram essa informação da Força Aérea, do que se trata realmente. A gente ficou sabendo isso através do Iêmen. O Iêmen que está informando que foi um míssel hipersônico. Isso aí muda totalmente o cenário que a gente imaginava até agora, de que se tratavam somente de mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro. A gente está falando de um míssel que viaja numa velocidade absurda e que ele é quase impossível de ser interceptado. Se esse míssel possui tecnologia de mudar de curso durante o voo, torna impossível a interceptação do mesmo. A gente provavelmente vai ficar sabendo disso no decorrer do dia. Eu vou fazer uma live para conversar sobre esse evento, com mais informações que devem sair aí no decorrer do dia. E tem uma outra informação importante para vocês também. Segundo a mídia libanesa, o Exército, a Força Aérea israelense, está distribuindo panfletos no idioma árabe lá no sul do Líbano, pedindo para a população abandonar o sul do Líbano até as quatro horas da tarde de hoje, deste domingo. Isso aí talvez leve a crer que a gente está realmente próximo de um grande ataque israelense no sul do Líbano para tentar empurrar o Hezbollah para trás do rio Litã. E lembra que a gente conversou isso na live de ontem. Então pode ser que isso venha a acontecer hoje. O Exército nega a distribuição desses panfletos, só que a gente já viu esses panfletos nas redes sociais libanesas sendo mostrados aí para todo mundo. Ou seja, quem é que está mentindo aí? Será que o Líbano que está inventando essa história? Ou o Exército simplesmente não quer dizer para a população aqui que foi feito esse tipo de preparo? Hoje pela manhã, as escolas no norte de Israel, mais próxima à fronteira, começaram as aulas depois das 10 horas da manhã. Foi informado aos pais, os pais foram informados que deveriam enviar seus filhos para as escolas depois das 10 horas da manhã. Qual era o motivo disso? Provavelmente existia uma advertência de ataques de mísseis naquela região. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que o ataque aconteceu, liberaram as crianças para ir para as escolas, voltarem às escolas depois das 10. Isso te leva a pensar, será que o Exército sabia ou sabe toda vez que vai ter um ataque para onde ele vai ser direcionado? E por que o Exército não destrói a fonte desse ataque antes dele ser disparado? E prepara a população que naquele local, para ficar junto ali aos abrigos antiaéreos, que pode ser que aconteça disparos de mísseis dentro das próximas horas ou dos próximos minutos. Se o Exército sabe dessa informação, qual o motivo dele não contra-atacar antes, o alvo de onde vai sair esses mísseis lá do sul do Líbano? Ou seja, então a gente tem muita coisa acontecendo nesse domingo. Eu vou fazer uma live para a gente conversar melhor ainda com mais informações no final do dia, lá no mesmo horário de sempre, para deixar vocês sabendo de tudo. Eu falei que quando tem algo importante, eu abro uma live rápido e falo com vocês. Eu não quis abrir mais cedo para não acordar todo mundo que seria madrugada aí no Brasil. Mas são essas as informações do momento. É tudo que a gente sabe até o momento sobre o Iêmen, sobre o que aconteceu, esse míssel que foi disparado hipersônico em direção a Israel. Lembro só uma coisa a todos aqui, aqueles também que vivem em Israel. A gente está falando de um único míssil. Agora imagina só, imagine só a situação de 100 mísseis igual a esse sendo disparado em direção a Israel. Um abraço a todos os amigos de Israel. Nos encontramos à noite.